Em Brasileia, jovens em situação de risco social são atendidos com programas de qualificação. Muitos já encontraram no artesanato um motivo para vigilumbrar boas soluções. Reportagem de Almir Andrade, põe no monitor, põe no monitor. Na tarde dessa quinta-feira, a Prefeitura de Brasileia realizou a solenidade de abertura do projeto Oficina de Artesanato e Cerâmica. 40 jovens do município de Brasileia foram beneficiados com o projeto. A secretária de Ação Social de Brasileia, Adriana Souza, falou da importância da oficina para esses jovens. A Prefeitura de Brasileia está dando a oportunidade para esses jovens. São 40 jovens que a gente está dando essa oportunidade, que é um projeto que já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2008. Esse é o terceiro ano já do projeto Cerâmica, que vem qualificando os jovens. É uma parceria do programa Amigo de Valor, que vem contribuindo com o município, colaborando na formação desses jovens para ajudar na formação deles a adquirirem essa habilidade na área de cerâmica. O instrutor da oficina de cerâmica, Carlos Afonso, falou da expectativa de mais uma vez estar no município de Brasileia realizando esse importante projeto. Olha, a nossa expectativa é que esse ano vamos estar com uma turma de 50 alunos, no caso. Então vamos trabalhar com a metade da turma velha do ano passado. A gente acredita que vai ser um curso melhor do que o interior, no caso, né? Todo esse material que será produzido aqui por eles, será vendido aqui na cidade mesmo? Com certeza, será vendido aqui na casa do artesão aqui, em Brasileia. Tchau, tchau.